São as outras, a Anhanguera tá parada, vamos mostrar a Anhanguera primeiro, vamos lá. Eu tô com a impressão que nós estamos com algum problema aqui hoje, viu? Essa aí, ó, essa é a Anhanguera, quer dizer, com mais dificuldade... Trânsito, um pouco menos de trânsito, mas mesmo assim já vai começando a lotar, não é isso, ô Filipe? É acima do normal, viu? Da tela lá, do esquerdo da tela, em sentido interior, e da saída já assim... Aí sim já começa o tráfego mais intenso, e o motorista vai pisar mesmo no freio, já na chegada à Campinas, o que mostra que as pessoas de fato estão a caminho do interior da tela. Olha, atenção, não adianta falar do meu ouvido rápido assim, que eu não ouço. A Castelo Branco ali embaixo ou a garrafa? Castelo Branco, da tela aí tá tudo parado. O que chama atenção é que é depois da praça de pedágio, normalmente fica parado até antes, mas depois da praça de pedágio, e o tráfego tá congestionado, um pouco depois de barulho ir, depois flui bem, e lá em São Roque, para de novo, na tela. Rio de Janeiro, mais um pouco.